Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Durto aqui no canal do Zang Então hoje eu vou falar um pouco pra vocês o primeiro contato que os Elves da Floresta tiveram com o Morgor, o Assombrador Que é o Senhor Lengado dos Homens Fera Mas antes deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Tem esse exército de Homens Fera aqui que provavelmente está indo com o Carvalho dos Tempos Já que ele nasceu do nada aí Então eu quero voltar com o exército do Durto Para interceptar ele assim que possível O exército de Eltariel eu vou colocar ele aqui E depois eu vou me jogar aqui e tentar emboscar o exército do Belegar do lado de fora Aqui em Caricizer eu vou construir isso aqui Isso aqui para ganhar guarnição para caso alguém me ataque por aqui E essa também já protege a entrada da floresta Você aqui pode colocar o exército dos Testescrenhas Eu acho que não Se o Cassião decidi atacar a gente com esse exército que só tem camponesa A nossa guarnição aqui de Montfort já consegue bater nele Não precisa do exército do Durto no momento Vamos focar em defender nossa floresta Você vem aqui e ataca as unidades se conseguir A chance é muito baixa Vou mudar ali de povoado Não quero melhorar nada aqui Vou melhorar aqui essa vinícola Para ganhar mais renda Ahn A Dritte aqui pode vir para Montfort Porque já que o Durto vai sair ela tem que ficar lá protegendo Opa Sem querer fiz aqui a missão De repente Durto e sua comitiva chegam em um arvoredo enquanto com uma batalha em andamento A Patrulha das Clareiras de Atheoloren avança translocamente em direção às hordas de mortos-vivos Enfrentando ondas aparentemente intermináveis de seres bizarros Embora Durto não tenha compaixão por ninguém além dos espíritos da floresta Ele sabe que os mortos-vivos são uma escória que deve ser expurgada sem demora O primeiro contato que eles tiveram era com o Morgur A rainha da floresta, a Ariel Ela estava sentindo uma presença estranha ao redor das florestas de Atheoloren E quando ela mandou um grupo para patrulhar a volta da floresta Ela observou que em certos lugares as árvores estavam crescendo de maneira estranha A terra em si estava ficando deformada Saindo meio uns espinhos do chão Meio que sinais da corrupção do caos E ela queria entender o que estava causando isso Então depois de muito tempo ela teve um vislumbre da criatura nessas buscas E ela viu que por onde ele passava causava tudo isso no chão Porque se você olhar no modelo do Morgur Não sei se a gente vai encontrar ele aqui, já que a gente já derrotou ele Mas quando ele anda ou ele está parado fica um negocinho no chão com o sucesso queimando E isso seria ele espalhando a corrupção do caos Então depois que a Ariel teve o vislumbre da criatura Ela pensou que se essa criatura continuasse existindo ia ser uma afronta para ela e para as florestas Então ela tomou uma medida bem arriscada Que foi um dia ela assumiu a forma espiritual Que ela tem esse poder Para ver se ela conseguia exterminar a criatura E para o Morgur Na verdade para uma esfera em geral O pensar é um conceito meio alienígena Então eles são meio burrinhos mesmo E mesmo o Morgur sendo um cara bem forte ele é burrinho Então a Ariel assumiu a forma espiritual e saiu em busca do Morgur Até que ela encontrou ele e já começou a jogar magias nele para exterminar a criatura Quando ela jogou a magia mais forte dela Ela viu que a criatura caiu no chão Achando que tinha tudo terminado ela Simplesmente voltou para o corpo dela Já que ela estava na forma espírita E voltou para as florestas de Atheoloren Só que depois que ela Deixa eu movimentar aqui Depois que ela voltou para as florestas de Atheoloren Os ferimentos do Morgur começaram a cicatrizar E mesmo sem ter entendido nada Ele viu a forma espiritual da Ariel E ficou obcecado por aquele poder e queria ir para ele Então... Esse não vai ser o primeiro e único encontro que o Morgur vai ter com os zelos da floresta Mas para frente Vão ter mais uma parte da história que ele vai voltar Deixa eu ver aqui onde eu vou poder fazer 50% de chance de emboscada Vou tentar emboscar Vamos ver se está certo Que facilita o meu trabalho Mas se quiser pegar em campo aberto também Provavelmente por a gente estar aqui no meio de montanha Nós vamos pegar uma batalha de gargalo Aí fica mais fácil de defender Já que a gente tem bastante arqueiro para ficar cercando eles O nosso herói que nos moveu aqui Vou pegar essa aqui Vou para cá Na verdade é esse aqui que tem atacar unidades Então ataca as unidades aí Conseguiu Pelo mesmo ponto atacar unidades Você tenta assassinar esse cara aqui Ferir Não conseguiu Beleza Vou passar o turno de novo Estou gravando esse episódio pela segunda vez Porque eu tentei gravar a primeira vez E por algum motivo o NVIDIA desconfigurou E ele parou de separar as faixas de áudio do meu microfone para a do jogo Então o jogo estava impossível de ser escutado Tá, o Belegar não caiu na minha emboscada Então vou ter que enfrentar ele junto com a guarnição Isso que é um problema Até curro não vai querer ficar saqueando a gente aí Mesmo sem ter exército Porque a gente também está saindo com o nosso exército Então está livre a zona para ser saqueada Preciso montar um terceiro exército Logo para Ter mais Flexibilidade dos meus exércitos Ficarem nos lugares que eu preciso Essa guerra com o Clã Angro me atrasou bastante Porque se eu tivesse com o exército de Altariel Aqui junto na Bretônia Eu já teria pegado provavelmente tudo aqui Mais uma vez saquear Sem buscar ela ficar frustrada Nem sei se a gente aguenta enfrentar a guarnição junto com o exército do Belegar Eu acho que dessa vez vou tentar ficar sem estar emboscada Para ver se eles me atacam só com o exército do Belegar Já que os anões se acham mais fortes e eles vão querer atacar a gente Me perguntaram recentemente aí no canal o que eu pretendo fazer quando chegar a 100 inscritos Só que era a sugestão de fazer uma live Mas o meu piloto gente Se você fizer uma live vai ficar só travando Então não dá certo Então deixa eu ver aqui Vamos acampar E o Belegar provavelmente vai querer vir para cima da gente É isso que eu quero Aqui vamos melhorar essa adega Para melhorar a renda dos videiros em volta Porque os videiros são nossa fonte de renda primária aqui A Delicia pode esperar aí no Monte Forte Se vocês forem atacar a gente nós estamos prontos Porque a guarnição aí está gigante Ahn Tá, o Durtu está aqui já perto Então se a Homiesfera está aqui no próximo turno Estamos prontos Pesquisa Eu vou colocar Essa aqui que melhora a nossa infantaria élfica Vamos só passar o turno Vamos lá Clã Grunt Vem para cima de mim Pô, achei que tinha aumentado ali o negócio Vamos lá Belegar, é agora hein Desculpe Não vem para cima ainda, que isso? Vamos lá, vem os Homiesfera Eles são tão cego para ir para cima do Cavalho dos Tempos que eles ignoram tudo que está envolto Comentado também nos vídeos sobre o meu microfone ter o áudio ruim Eu até sei disso, é que realmente não tenho condições de comprar um decente Tipo um profissional mesmo Então no momento vai ser esse mesmo do headset que eu uso Porque não tem outro Então vou ter que atacar junto com a guarnição mesmo Não vê aqui se eu consigo Porque a guarnição de Zaraxil está gigante Não sei se vou ter munição suficiente com o meu exército Para peitar as duas guarnições juntas Quer dizer, a guarnição e o exército da Belegarn Então... Drisha ganhou um nível Vamos colocar mais um ponto aqui no pêndulo Então Durto Cata ganhou um nível Vamos colocar em Vestido Mortal Agora vamos atacar o exército Aqui do Ungru Quebra-Otso Eu nem precisaria lutar pela barra Que está aqui, mas apesar da barra Estar totalmente para o meu lado A favor, eles tem infantarias Do último nível aqui Dos Homens Fera, então eu vou perder Algumas unidades aqui Quase certeza Então, bora lá Começamos com 34 ventos de magia Não vou querer mais que isso Temos dois Cygors aqui para se preocupar Vamos mandar o Durto pegar eles Porque eles tem o mesmo tamanho Quero tentar deixar minhas drids mais perto possível Uma da outra Porque o negócio vai ser perigoso Os arbóreos ficam atrás das drids Para dar aquele suporte básico Os arqueiros podem ficar aqui atrás O dragão e a águia Desse lado aqui Meus cavaleiros Vocês vão ficar aqui E meu cavaleiro selvagem Vai vir aqui para pegar Esse rebanho de Laminaguris Quem falta? Então vocês Vocês têm quase alcance já Para acertar alguém Então fica aqui Aí vocês já vão conseguir acertar alguém Então, acho que não falta ninguém Só o Catra Pode cair mais para o meio Vamos começar Pausa rapidamente Para mandar as unidades Para ir para frente Vem aqui Vocês atiram Nesse rebanho de Bestigores Porque eles têm vários Vocês podem pegar aqui Você pode atirar Os arqueiros deles Atira nos arqueiros deles aí também Porque tem um monte Durto Já vou mandar a galera atacar Mas Durto vem pegar esse bicho aqui A águia e o dragão Vem pegar esse aqui O arbóreo aqui Vem pegar os minotauros Vocês aqui Ih, rapaz Despausou Vocês vão para cá Acho que eu cliquei em cima do pause Vocês aqui Dreads Vocês aqui Essas Dreads Vem aqui Vocês aqui Vocês aqui Arbóres aqui O arbóreo está no meio Aqui Os meus arqueiros Eu quero que Esses aqui Atirem nesses sentigores De machado de arremesso Então Deixa eu ver se está todo mundo Indo atacar agora Acho que sim Então A gente tem magia aqui Para usar Dos habitantes inferiores Porque a gente está Defendendo nossa província E a gente tem direito A essa habilidade Vamos ver aqui O investidor Dos cavaleiros selvagens Já deu para machucar Legal Aqui Os Laminagores Estão tomando tiro Dos arqueiros dele Vamos começar A se movimentar mais Aí A gente está ganhando A batalha de flechas Tem que ficar atento Então Nosso dragão Antes que você comece A atacar alguém Já joga fogo Aqui Fogo não É um veneno Aí Agora vem ajudar Aqui Cavaleiros selvagens Cede aí Aproveito que a galera Se aglomerou aqui Durto Acabando a perdição Neles Agora slow motion Para a gente ver Investido aqui Entreguia desvindo Durto ao fundo Como é que estamos aqui Opa Aqui Um Arbórdio Jogou um bicho longe Vai lá Durto X1 Com os Saigur Deles Vai com essa pedra Aí Toma Então Os centigores Deles Parece que já desistiram Então vamos pegar Os centigores De armas Grandes Essas Drigas Que eu deixei Para trás Pode vir Aqui O Kato Que eu também Esqueci De mexer Ele Então Vem para cá E está precisando De cura Urgente Ok Que não deixou Curar Beleza Cura Essas Drigas Aí As Calórias Selvares Estão sendo Perseguidas Ferozmente Então Correr Já que A gente é Mais rápido Vou Copilar Alguma coisa Aqui Desse Lado Pendo Queria usar Pendo Mas eu não consigo Então vai usar Os habitantes Esmeriores Aqui Jogo um buff Na galera Aqui Pendo Pode jogar Aqui Também Três magias Dando Esse grupo Aí já era Com certeza Ele Desistiu De brigar A águia Está apanhando Aí Atira Aqui Arqueiros A águia Vem ajudar O Durto A Dando Um Corte Aqui Para Ver Por que O Cachorro Estava Latindo É Sempre Bom Ver Por que O Cachorro Estava Latindo Porque Pode Ser Alguma Coisa Ruim Agora Basicamente A gente Ficar Perseguindo A galera Então Os Cavadores Selvagens Estão Atirando Podem Começar A Perseguir Alguém Porque A batalha Acabou Vamos Certificar Que Os Cygors Estejam Mortos Então Temos Dois Cygors Aqui Não sei Que O dragão Foi Naquele Ali Mas É Para Vocês Virem Nesse Aqui Arqueiros Podem Andar Aqui Atirando Vocês Terminando De Perseguir Aqueles Laminagores Ali A gente Vai Atacar De novo De qualquer Forma Mas Só Para Ter Certeza Que A gente Vai Ganhar E Também Quando Se Persegue Assim No Final As Unidades Ganham Mais Experiência Meu Meu cachorro Eu vi Que Ele Estava Latindo Agora Do Vizinho É Meio Difícil Saber Por Que Né O Foguinho Cygor Nem Dá Muito Dano Só Vem Aqui Derrubar Saiu Todo Mundo E Já Tá Bom Acelerar Aqui Assim Ninguém perde Muito Tempo Vai Fugir Não Acredito Que Ele Fugiu Com Aquilo De Vida Tem Um De Sem Vida Nenhum Vamos Lá Pegar Ele Usou Magia Aqui Que Eu Te Pega Nós Não Matou Desgraça Vai Fugir Também Vai Galera Vai Galera Vai Galera Só Uma Investida Uma Investida Vocês Pegam Não Sei Se Morreu Porque Ele Caiu Uma Da Linha Beleza Vamos Matar Os Pisioneiros Agora É Só A gente Tacar De Novo Que O Exército De Exército Vai Sumir Então Ganhamos Dois Zambas Por Ter Derrotado Esse Exército Na Missão A Tributa Adquirido Valente Coragem Insana Claramente Rolou Um Duplo Um Envolveu-se Fisicamente Nos Combates De De Batalha Obviamente Todos Os Lords Que Eu Jogo Isso Envolve Fisicamente E Vamos Eu Vou Libertar Para Ganhar Mais Dinheiro Vai Sumir O Exército Inteiro Vez Agora Durto Pode Voltar Para Acá Acho Que Aqui Terminou De Construir O Cavaleiro Selvagem Então Vou Tirar Uma De De Mesclar Essa De É É Que Que É Que É Que É Tem Melhor Investida Que Esse Usa Escudo Então Quem Ganha Nível Durto Vamos Colocar Um Ponto Aqui Em Dedos Rápidos Para Tentar Roubar Item Mágico Pós Combate E Aqui Deixa Eu Faltar Uma De Guardação Que Aqui Tá Grande Três Catapultas Aqui Eles Tem Duas Nossa Tá Muito Complicado Isso Sinceramente Eu Não Sei O Eu Vou Fazer Vou Ficar Emboscando Aqui Alguma Hora O Belegar Vai Tem Que Fazer Algo Errado Qualquer Coisa Eu Mando Durto Lá Para Ajudar Ele Também Aqui No Exemplo Do Dricha Eu Acho Que Vou Recrutar Alguma Co Ele Pega 4 Driedes Por Enquanto Melhor Esse De Embar Aqui Claneiro Do Rei Construir Negócio De Barca Não Tem Ainda De As Unidades Do Cassione Mais Um Ponto Agora Machicou Bastante De Unidade De Possibilidade De Quem Guarda Caminhos Vamos Colocar Em Assassinar E Encerro Tudo Vou Ficar Tentar As Unidades Do Exército Belegar Para Ele Mais Machucado Pegar Ele conseguiu usar o caminho subterrâneo sem a gente interceptar, isso foi uma droga Agora ele está perto da nossa cidade Eu vou trazer o exército do Durta aqui também para acabar com essa guerra com o Clã Grude mais rápido Infelizmente não deu para pegar o exército do Belegal Você tem sempre uma porcentagem de chance de interceptar o exército do inimigo Então não é sempre que ele vai usar o caminho subterrâneo e você vai conseguir pegar ele para atacar E se a gente tivesse interceptado também não sei se a gente ganharia porque o túnel é um mapa bem fechado Então a nossa vantagem é que os arqueiros ficam circundando o exército deles Para tentar pegar as unidades de escudo por trás seria inútil já que a gente nem conseguia andar por trás dos exércitos deles Feriram a minha Shadow Dancer O Cassião parece que desistiu de me atacar já que ele está só do lado saqueando De qualquer forma eu vou tentar usar o caminho da floresta Que é meio que igual o caminho subterrâneo Eu vou tentar voltar para minha cidade lá antes que o Belegal consiga atacar ela Então agora aqui eu vou ficar do lado do Belegal Ele também não conseguiu interceptar E agora a gente bloqueia a passagem dele se ele quiser atacar a Karakibi Rufdar Vamos usar a habilidade para o guarda caminha Vamos colocar o guarda caminha É o de baixo aqui né Então coloca atacar a unidades Vem aqui e tenta atacar o Belegal Tileia também tem guerra com eles né A facção da Tileia Ela na história é uma província de mercenários né Então vocês podem ver aqui que tem humanos, tem anões Tem alguns caudeiros da Bretonha aqui Então qualquer mercenário pode ir lá e a Tileia recrutar eles Põe mais duas guias aí Durto, vamos ao caminho aqui para vir para Karakibi Rufdar Achei que a gente ia chegar lá nesse turno mas que bom que deu tempo Agora a gente já construiu isso aqui também do Homem Árvore Para pegar uma Homem Árvore e vou durto depois Eles ainda tem essa cidade aqui de Myrmidens Quantas cidades vocês tem aqui em Myrmidens Quatro Então duas aqui E as outras duas provavelmente aqui Então os seguidores de Nagashi aqui embaixo já estão encostados em mim Isso pode ser um problema Mas enquanto eles não declaram a guerra tá tranquilo Mas se eles conseguiram defender eles só com aquela cidade ali Eu acho né Tá, o Belegar resolveu me atacar finalmente Então vamos botar essa bandeira aqui nessa galera Vamos salvar E a gente vai ter aqui a habilidade também dos habitantes da da superfície É isso? Não, habitantes inferiores Para usar no exército deles que a gente está na nossa província Começamos com 17 eventos de magia Vou tentar pegar um pouquinho mais aqui Para usar com a nossa Shadow Dancer É, não tive sorte nem esquisito Como nós estávamos em caminho da floresta A gente vai lutar como se fosse um túnel né Só que na real é uma floresta Ah vá, já que é caminho da floresta Então deixa eu posicionar aqui agora a perpétua Uma de cada lado Minha guarda Eterna no meio Vamos ser bem mais pra cá Todos os meus arqueiros aqui Eles tem envio de vanguarda Então vou tentar ficar aqui Para tirar já nas unidades deles Os meus arqueiros que não tem podem ficar aqui atrás É o Tariel também A Shadow Dancer fica aqui na frente Minha águia pode ficar aqui atrás Que eu vou ter que atacar algum inimigo sozinho Que é a vantagem dela Então vou começar aqui Vou paular rapidamente Os meus cavaleiros de falcão já vão vir aqui atrás Eu já tenho que lidar com esses estrondeiros deles aqui Então eu já vou começar a atirar neles A infantaria deles é o menor dos meus problemas depois Vocês três aqui podem tirar nesses estrondeiros desse lado Deixa que eles cuidem do outro Assim a gente já consegue pegar Duas unidades ao mesmo tempo Pelo menos até eles começarem a atirar na gente Então eu já vou tentar acertar aqui Um Abitamento Transporfície nessa galera que está aglomerada Batalha de Elfos contra Canões na Floresta Parece que tem uma história que eu já contei aqui Caraca, eles estão devendo arrebentar aqui no meu falcão já Caraca, eles estão devendo arrebentar aqui no meu falcão já Vá se correndo aí gente Olha, vou pegar aqueles danças certas Um guerreiro anão decidiu se matar ali no meio dos nossos arqueiros Então deixa ele lá Vou focar na nossa seta aqui Tadinho deles, olha isso É de todo lado Olha isso, os anões com 40 fontes no corpo aqui Esse aí já era gente Vamos focar na infantaria aí Mineradores não, eles vão gastar alguma coisa melhor Continua movimentação aí, águias Vamos jogar um Abitantes Vamos jogar um Abitantes Aqui Agora Agora Eu Eu Asrei, ataca! Quem está aqui? O Belegar? Eu, Tariel Pode tentar atirar nele já Eu queria pegar todos os segredos dele de logo, mas é meio complicado já que o Belegar está seguindo a gente aqui O que é o Belegar? Não tem problema O que é o Belegar? Ele está no Belegar? Ele está atirando no Belegar aqui Vamos dar uma flecha de cornos já Belegar sozinho, tadinho Calma aí, uma flecha de cornos na cara Para aprender Vamos jogar um Abitantes na superfície aqui agora Meus cavadores de falcão... vamos pegar aqui pelo menos duas unidades deles para se machucar Vem aqui ajudar a águia... Shadow Dancer... senão ela não vai morrer Belegar acho que você já era Meus arqueiros aqui que ainda tem munição... pode atirar nos escondeiros... Esse daqui... Não morreu ainda Belegar Infantaria... vamos mais pra frente... Agora morreu Aí... Tá águia levanta a voa aí... Shadow Dancer volta... pra perto da infantaria A águia vem pegar... eu vou pegar uma armão tela aqui Se tem aí... Shadow Dancer pode voltar aqui brigar agora... jogo miasma na galera Meus cavaleiros de falcão... vêm pra cá... vamos tentar pegar a galera deles lá Guarda Eterna... vocês podem desligar os anões sozinhos Guarda Perpétua... foco em pegar os estrogondeiros aí Arqueiros que estão sem munição... estrogondeiros também Alguém vem ajudar a águia aqui... que o negócio tá louco Agora que não tem mais estrogondeiros... a gente atirou um aqui atrás ainda... Vamos pegar as nossas setas deles que dá tempo Deixa eu mandar vocês voltar sem querer... desculpa aí... Arqueiros... mira todo mundo nesse degamar a mão tela aqui... vamos tentar eliminar todos os fantasmas dele... Pelo menos pode deixar ferido... Agora todos vocês fanqueiem... Agora todos vocês fanqueiem... Não tem mais... Um fantasma já foi... vamos pro próximo... A flecha de Kornos nele ali... Vocês aqui que tem munição ainda tiram os guerreiros a nós aqui... Agora vamos finalmente pegar os ultramandeiros deles aqui... Agora eles falcam alguém por trás... Que bela árvore, não é mesmo? Tem até um balanço aqui... Agora atira por trás dos ultramandeiros... A gente vai ser flanqueado aqui... Então vamos mandar uma unidade para cá... Esses fantasmas aqui são as coisas mais fortes que o clã Grunge tem... Para você matar sempre... Ele persegue e lança setas... O outro ele acha que nem vai dar tempo... Então ele persegue só esse aí... E acho que acabou a batalha... Só falta os fantasmas... Porque os fantasmas eles não correm... Eles são anabaláveis... Então vocês vêm aqui... Ajuda a perseguir os guerreiros a nós aqui... Vocês também vêm para cá... Peguem os guerreiros a nós... Fantasma aí... Deixa que essa... Carinha aqui é a águia... Mata sozinha... Isso vai ser limpar essa águia depois hein... Opa... Tomou nas costas aí... Tocou ali... Morreu... Beleza... Só perseguir... Vem para cá vocês agora... Vocês se perseguem aqui... Vocês aqui... Esses aí conseguiram fugir... Então... Todo mundo nesse aqui... E acabou... Até o caminhoneiro passou buzinando aqui... Para falar que acabou... Não foi uma batalha tão difícil não... Achei que ia demorar mais... Vitória acirrada... Beleza... Vamos matar os prisioneiros... Sobram só uns guerreiros anões aí... Mas a gente persegue no... Nosso turno... Que está no turno deles... E ainda tem a cidade de Zaraxil ali... Com uma guarnição completa... Para a gente enfrentar também... Ganhamos o atributo aqui... Rei Martelado... Porque a gente derrotou o Belegar... O Rei Legítimo foi derrotado... Mas ele regressará... E conspirará juramentos e xingamentos... Nunca vistos... Liderança mais 10... Dona de batalhas de interceptação... Subterrâneas... E ataque corpo a corpo... Mais 10... Dona de batalhas de interceptação... Subterrâneas... O que é bom... Porque a gente pode... Usar isso a nosso favor... Sempre quando a gente começar a caçar... Uma esfera... Uma coisa interessante que você... Opa... A Atleia atacou aqui eles... Nesta gente... Sai fora Atleia... Meu inimigo... Eu que ganhei a batalha... Você vem aqui só pegar os restos... Então uma coisa legal que você pode fazer... Quando você estiver jogando com uma facção... Sempre que você derrota um senhor lendário... Você ganha um atributo... Então você... Tenta colecionar todos os atributos... De derrotar os Generais lendários... É um negócio bem... Interessante de ser feito... Tem certos atributos que você fica bem roubado... Quando você pega... Então... Com vários deles... Então... Imagine quão forte você fica... Como ele já recua uma vez... Ele não vai ter que recuar de novo... Certo? Então... Tchau... Tchau... Acho que a trilha de espiã... A gente não tinha ganhado ainda... Deixa eu ver... Equipamento obtido... A trilha de espiã... É uma cabeça mais astuta... Que uma árvore... Realmente... Ainda mais se for aquela árvore... Do Mortal Kombat... Que ela tinha boca e olho... Eu preciso melhorar... Minha infantilha de projéter... Será que o exército vai ser focado nisso? Então eu vou melhorar aqui... O World Cornus... Para a gente liberar essa parte aqui... No Shadow Dancer... Você vai ganhar um ponto... No Pendulo... Para quando a gente precisar pegar... Muitas unidades de uma vez... Eu sei lá... Onde que o Cassião... Está querendo chegar... Mas não tem nenhuma cidade... Que ele consegue atacar sozinho... A coisa é da Dritch... Eu não sou forte o suficiente... Para... Ele atacar... Mas... O Dritch... Consegue chegar aqui perto... Consegue... Então eu vou trazer ele para cá... Aí eu já tento resolver... Essa batalha aqui... Com os dois exércitos... De uma vez só... Assim eu não preciso enfrentar a guarnição... Porque... Não tem nada demais... Até tem... Tem uns barba longas ali... Mas... Se botar dentro da cidade... Não vai ser legal... Então... A gente só resolve... E economiza tempo... Ahn... Nosso herói aqui... Vem para a Myrmidens aqui... Vem ficar o que está acontecendo lá... Não sei se eu vou pegar essa cidade de Myrmidens... Provavelmente eu vou porque... Eu vou ganhar dois Jambar... Eu vou passar o turno aqui... Vamos passar o turno aqui... Esse Rei Lune... O Martelo de Ferro... Não estava no exército do Belegar... Acho que era o único fantasma que não estava... Então... Ele não está machucado... Então... O Lune está voltando... Para atacar a gente... Agora... Vamos aumentar ainda mais... O resto da drich... Vamos lá... Parravon... O que você vai fazer? Transferir o meu guarda-caminhos... Parravon não fez nada... Está acampado ali... Parado... Afinal... Não tem como se acampar andando... E as frases geniais que eu solto sem querer... Não tem como se acampar... Está acampado... Então... Duro... Acho que você já alcança o Zarek'Zill... Alcança... Agora vamos trazer as vezes do Tariel aqui perto Durto, a gente não precisa fazer a batalha, vamos só pegar a cidade Vamos semear ela Agora eu deixo o Durto aí brigando com os anões, já que ele tem umas contas a acertar E o Tariel volta para brigar com a Bretonha Você pode pegar mais unidades aí, pega agora 3 arqueiros Homem árvore seria interessante Pega 4 desse aqui e tá bom O Shadow Dancer ganhou um nível, mais um ponto aqui no Pendle Durto ganhou um nível, põe mais um ponto aqui E agora acho que a gente vai liberar 5 pontos, então falta 1 Cátedra Último ponto aqui em Prazeres Violentos E... Só passar o turno Vou fazer a missão de busca do Durto ali Pela pontinha azul que apareceu no mapa aqui, o clã Grunt pegou aqui algumas cidades nas Bedlands Então essas são as outras duas que faltam Tirando o Mirrodens né O exército do Luen tem bastante coisa Eu acho que ele vai atacar a gente agora Eu não precisaria lutar, mas... Eu faço questão Então... Começamos com 11 eventos de magia, vamos tentar pegar um pouquinho mais Bom, eles vão ter que vir pra cima da gente, já que eles estão atacando né Então vamos ficar aqui bem pra trás Que assim a gente dá espaço pra nossa cavalaria única na real E os Cavaleiros do Falcão Pegar eles lá por trás Então eu vou esconder aqui Meus Cavaleiros aqui Meus Cavaleiros de Falcão podem ficar bem pra cá também Nossa Águia fica aqui atrás Guarda Perpétua, vocês vão aqui defender nossos Flancos Se eu precisar de vocês depois Eu coloco vocês na linha de frente ali Nossos Arqueiros Podem ficar aqui Arbóreos, fiquem divididos aí no meio das Drids Nossos Guerres elegantes podem ficar aqui também no meio das Drids A Dritia pode ficar aqui no meio E acho que eu já peguei todo mundo, então bora lá Por enquanto os Cavaleiros do Falcão vêm pra cá Temos aqui uns Cavaleiros Errantes pra se preocupar Temos 6 usos da nossa habilidade dos habitantes da superfície Eu adoro a coloração das unidades da Bretonha São bastante Bretonianos e Camponeses pra gente matar Então já vamos pegar aqui Deixa eu ver 1, 2, 3, 4, 5 Então acho que é aqui Agora eles estão andando bem devagar Então vai ser aqui Vamos pegar esses Fidalguinhos montados e os Arqueiros Dei pra machucar uma galera em ele Os Cavaleiros errantes dele Cadê? Ah, já estão lá perto da gente? Então pera aí, deixa eu ver se tem uma magia que bate com a palhares Agora vou diminuir a defesa corpo a corpo deles Deixa eu tirar o modo Scaramuza aqui também Senão as Arqueiros vão correr Pronto, vou diminuir a defesa corpo a corpo e o ataque Então eles tem muito menos chance de acertar a gente E assim eles vão apanhar muito mais Dricha, vê se você já consegue jogar um Pendulo Ainda não A bolaria dele já está correndo Não persegue, deixa que os Arqueiros cuidem Estão tomando os tiros dos Arqueiros dele Começa a movimentação aí Aqui tem uns homens de lança tomando muitos tiros dos nossos Arqueiros Mas aqui nesses que estão atirando a gente Vão tomar uns habitantes da superfície agora É meio difícil acertar essa magia Porque é difícil Os Cavaleiros errantes aqui já eram Pé de Arreigo que não deu O Dricha com sua cara de mal e o olho vermelho Estão insistindo ainda então eles vão lutar até perder todas as unidades Mais Cavaleiros errantes aqui para a gente matar então Atira neles aqui, vamos jogar um debuff No Loewin Arbóreos e Guerreiros Elegates Vão lá pegar ele Vocês aí podem pegar esses Tidalguins montados, vocês conseguem Agora a gente vai conseguir jogar um Pendulo bonito aqui Então primeiramente Então primeiramente Vamos jogar aqui Habitantes da superfície E um Pendulo de lá para cá Vamos tentar acertar eles juntos Não vai dar tempo Mas vai dar só Depois a gente já machucou aí duas unidades Completas deles Os Cavaleiros podem sair daí Vem aqui atropelar os Arqueiros deles por trás Os Peregrinos aqui da Batara para a gente brigar Vamos para cima deles Minha águia Pode vir brigar com o Loewin Cadê ele? A verdadeira pegar esse Paladina aqui primeiro Não posso jogar um Pendulo ainda Vou colocar um Slow Mojo rapidamente para ver a bagunça que está no campo de batalha Na real nem precisa Vai embora, vocês estão meio parados aí, então vai atacar alguém São homens de lança, mas vocês conseguem brigar com eles tranquilamente Os Arqueiros não precisam ficar em corpo a corpo, obviamente Jogos habitantes da superfície nesses Arqueiros aqui Junto com o Pendulo Então o Loewin vai ficar correndo de lá para cá Então não é preocupação nossa A menos que ele queira brigar de verdade O que ele não quer Muitos elegantes flanqueia aqui Para de brigar com o Paladino que vocês estão apanhando Vamos debuff aqui, os Peregrinos Vamos dar uma investida aqui por trás dessa galera Nossa águia, cadê o Lu, subiu de novo? Não, está ali atrás Agora o habitat da superfície aqui E agora a gente finaliza o que sobrou desses peregrinos aqui É que eles saem na balada e eles não correm Mas o resto da ajuda do Lu já está desistindo Tenta demobrar essas donzelas aí A lua está apanhando feio aqui Chegou uns fidalguinhos arqueiros para ajudar, mas não vai ser suficiente não Corre mesmo donzel, porque você está em uma situação apertada aí A furo da natureza chegou para você Alguém pode matar ela por favor Tem bastante gente ainda Não conseguiu acertar a maioria aqui Arqueiros, camponeses, vem para cá Deve acertar uma galera Cavaleiros de Falcão também Que eu quero ajudar Acho que já posso acelerar aqui, porque o Lu provavelmente vai morrer Se não morrer a gente mata ele depois Os falcão perseguirem os camponeses aqui Que aquela unidade ali já era Acho que não tem mais nenhuma aqui para a gente perseguir né Depois dessa Então a gente já pode encerrar Vitória incontestável Beleza, vamos matar os prisioneiros Ganhamos algum atributo aqui, provavelmente, né? Já regicida, porque a gente derrotou o Luin Já li pro Durto, mas vou ler de novo Parece que o rei não sobreviveu dessa vez Muito bem, vida longa ao rei Bônus de vestida mais 10% e custo de recrutamento menos 20% Por anilidades de cavalaria Daqui a pouco a gente vai pegar os reis de Parravon também Porque a gente tava recrutando, né? Então, se eles não saírem de perto da gente, eles tão mortos Mortos Vai vir eles atacar agora? Sério é isso? Ah não... Aí é demais CTS de artificial é engraçado Luin vem com cavaleiro atacar a gente Peregrino de batalha tomou um sacode O outro vem atacar a gente com multidão de camponeses Agora eu posso acelerar aqui, porque já passou pra Ravon Ah, é como eu queria um ar condicionado, gente Vocês não tem noção, o calor que... Que é gravar... Não só isso, né? O calor que é gravar... O calor que é estar no calor usando o headset Meu Deus, é incrível Perdeu uns 10kg Perdeu uns 10kg, só usando o fone Então, Durto, vamos lá pelo caminho Vamos vir pra cá Agora a gente já tem guarnição aí nas cidades principais Menos em cara de Behoofder Porque não precisa Então, Dritja, acho que a gente vai ter que atacar aqui o carinha de Pavon, né? Sério, esse aqui não tem nem porque lutar, gente Ele não tem nada demais no resto dele E é só passar vergonha, sabe? Acho que nesse aqui a gente não ganha tributo, né? Porque ele não... Não foi feito ainda no mod, mas... Futuramente eu acredito que vai ter Vamos colocar aqui... Caça inimigos Aqui dá pra gente pegar... 3 arqueiros, né? Que eu já tinha colocado pra recrutar Não sei porque cancelou Nosso herói aqui, ataca com guarnição Eu e Tariel Vamos voltar lá pra... Cuidar dessa bagunça que tá acontecendo Melhor o negócio de jambar aqui Esse aqui não vai mudar nada Esse aqui diminuiu a manutenção das unidades Então vamos colocar esse aqui E esse aqui Qualquer coisa que diminuiu a manutenção do nosso exército É bem-vindo Vou passar o turno mais uma vez Tem multa adquirido desbravador Passou vários turnos em atitude de usar a subterrânea Sempre há uma luz no fim do túnel E aquilo ali não parece ser um vagalume Liderança maestrei durante batalha de interceptação Chances de interceptar um exército do subterrâneo Caminho das feras ou as raízes do mundo Mais 10% Daqui a pouco eu vou fazer isso da Dritia mesmo Pra cima deles aqui Tá quase pronta Aí eu já vou atacar a Caraxifrin também aqui No futuro Assim que eu pegar Assim que eu terminar minha guerra com Pavon e com Rone Eu vou pegar a Caraxifrin Antes de atacar Bastoni, Bordelou e Mussilon Tchau 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 Sacrifício no meio do verão Vou ter que gastar ambar aqui Vamos pegar assim que aumenta a nossa redução de tempo de recarga e alcance do exército Aqui eu vou pegar mais um, dois arqueiros E o que eu vou pegar? Não sei Acho que eu vou pegar aquele aqui de flash de fogo Vamos pegar aqui três arqueiros de flash de fogo Mais três dreds e tão bom pra atacar seja lá o que vier pra cima da gente Eu to ali, eu uso o caminho aí da floresta, vem pra cá Durto, vem pra cá Você vem pra cá e ataca a zona dessa rebelião que a gente vai ter que bater nela Mais um ponto de atacar unidades Daí você tem dois pontos Melhor aqui é o color arqueiro, só pra falar que eu vou fazer alguma coisa Aqui põe um ponto Em descalejado, porque a dritte é bem forte Então se ela precisar lutar corpo a corpo ela não vai sofrer tanto Você pode tentar ferir esse carinha aqui, conseguiu e acabou o nosso dinheiro Então vamos só passar o turno Conseguiu atacar a gornição aqui da nossa cidade, mas eles não tem exército nenhum pra atacar, então não faz diferença nenhuma Então vamos lá Então vamos lá Tá, aqui só falta um turno pra nossa cidade ficar pronta Deixa eu ver se eu posso executar uma coisa melhor pra eu tariel, posso pegar mais guardas eternas Essas aqui são antigrandes, esse aqui também é antigrande Acho que não, não tem nada que eu quero pegar aqui Não tem cavalaria né, poderia pegar uma cavalaria Então vou fazer o seguinte, aqui é a clara do rei ainda, aqui já é a bigorna do val Então até aqui é a clara do rei E até aqui Eu vou tirar Esses dois aqui E vou pegar Dois cavalos do selvar Dois cavalos do selvar A rebelião ali já tá brigando com eles né É um exército cheio? Não De qualquer forma a gente vai ter que lutar com os dois né Extermina isso aí Liberta os prisioneiros pra ganhar mais dinheiro Faz o cerco Vamos trocar aí umas duas torres Já é o Balegar que voltou pra cá? Não, ainda não Beleza, mas eu vou encerrar essa parte por aqui, gente Porque já deu tempo Então, se você gostou, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo Até aí que eu tô procurando a melhor câmera Compartilha o vídeo com os amigos Se inscreva no canal, clica no sininho pra saber quando chegar as notificações Como eu disse, eu tô numa correria nova de rotina de faculdade aí Durante a semana, então Por isso que às vezes não sai vídeo todo dia Eu tô meio que sem tempo pra gravar certos dias Então, se não tiver vídeo, eu sempre vou avisar no último vídeo Pelo menos tentar, né Então eu vou pedir um pouquinho da paciência de vocês Porque eu ainda tô me adaptando e tá meio complicado Mas vejo vocês na próxima parte E tchau